Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, e hoje eu vim fazer a resenha das minhas novas lentes que chegaram. É uma marca diferente das que eu costumo estar publicando. A marca é, gente, da Star Colors. Vou mostrar pra vocês a caixinha delas. Essa cor aqui, deixa eu ver aqui a cor dela. É uma cor, é um verde, assim, bem claro. Comprei no Mercado Livre, essas lentes, chegou em um dia. Comprei no domingo, na segunda-feira já chegou. É... eu acho que essa empresa aqui, se não me engana, ela é de Porto Alegre. Indústria de ótica limitada. Então, gente, mostro pra vocês aqui como ela é. Ó. Ela é tipo um verde. Dizem que é um verde esmeralda. Eu paguei barato, gente, nessa lente, viu? É, no Mercado Livre eu paguei R$ 47,00 nela. Mais o frete, né? Então, achei, assim, super barato. Comprei mesmo pra poder fazer o teste. É light green, é a color dela. Então, vamos fazer o teste aqui, né? Como vocês sabem, eu tenho o olho castanho bem escuro, quase chegando pro preto. Então, não é qualquer lente que fica... é... que fica bacana no meu olho. Fica, tipo, claro. Então, vamos tirar ela aqui. Gente, ela é bem, assim, frágil, essa lente. Ela é diferente das lentes da... da solo ótica. Eu acho que as lentes da solo ótica, eu acho elas mais rígidas. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver como é que fica nos olhos. Deixa eu deixar um barulho gigante aqui. Um barulho gigante na rua. Ela é bem mole, gente, ó. Olha a cor delas. Ela é bem molinha, ela é diferente da solo ótica, que é um pouco mais rígida. Vamos colocar outra. Ó. Essa lente, ela tem borda. Eu não gosto de lente com borda, porque eu acho que fica muito artificial. Mas eu comprei pra fazer teste, né, gente? Vamos ver a outra. Ela é tão molinha que dá até medo, assim, de... De limpar ela. Sempre é bom vocês limparem a lente. Depois que vocês compram, tirar daquele liquiduzinho e dar uma limpada com o Renaud. Porque aí... Fica mais cômoda no olho. É, na verdade, ela é um verde, assim, um pouco artificial, né? É pela foto, gente. Assim, essa lente é espetacular. Mas eu acho que a modelo da foto tem uns olhos claros. Olha. Deixa eu botar aqui no mais claro pra vocês verem. Ela... Ela fica saindo um pouco do... Eu não sei se ela fica saindo um pouco do olho. Eu não sei se é por causa das bordas. Bom, gente. É a marca dela. Eu acho que eu já falei pra vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Comprei ela no Mercado Livre. É da Bausch Lombi. Star Colors 2. Plana. Uma lente plana. Então, essa cor aqui, ela é a... Deixa eu ver aqui. Tinha comentado. É a Light Green. Ela é um verde. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, vocês botem aqui no comentário, tá bom?